Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Começando mais um videozinho pra vocês. E o videozinho de hoje é de compras do mês, tá bom? A gente fez as nossas comprinhas, só que não foi muita coisa, gente, porque já tinha bastante coisa aqui em casa, então a gente só comprou o que faltava. Então, por isso que vocês vão ver aí que a compra vai ser, tipo, bem menos. Mas é porque a gente já tinha aqui em casa. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês algo que tinha, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem, tá bom? Já vão deixando aquele like pra mim, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Releva essa minha cara de doida que eu estava fazendo exercício. E aí, eu tô com o cabelo sujo, eu soltei aqui que eu vou lavar ele, tá bom? Mas é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. Um beijo e bora lá pro vídeo. Amores, coloquei tudo aqui em cima da bancada pra mostrar pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu mostro os produtos de limpeza. Então, vamos lá. Ó, vou começar por aqui. Tomate. A sacola tá aberta, gente, porque eu comprei isso aqui, era antes de meio-dia. Aí eu tirei pra poder fazer pro almoço, tá bom? Saladinha. Então, tem tomate. Banana, que a gente gosta de comprar assim, porque aí dura mais tempo, né? Verdinha. Maçã. Pra mandar de lanche da escola, eu mando uma maçã picadinha. E mando uma bolachinha, eu sempre mando. Batata. Cebola. Cebola não tava tão bonita. Batata doce. Alho. Alho, gente, eu tô fazendo pasta de alho, tá? Eu tô com um pouco de pasta ali, eu comprei mais um pouquinho pra fazer mais. É, colorau. Peguei, a gente comprou isso aqui dentro do mercadão, que é forte, aquele colorau feito em casa, né? Pimenta. Pimenta. Só que não era pra ser essa, era moída, mas eles comprou, acabou comprando sem querer essa. Tá? Sazon. Peguei esse aqui, carne. E peguei esse aqui, que eu nunca tinha visto, que é o gaúcho, ó. Achei diferente. Ui. Olha aí. Aí, é, ó, folha de louro, né? Pro feijão, orégano. É, calabresa, que eu tava esquecendo o nome. Três miojos, tá? Peguei três só, porque tá diminuindo a quantidade de miojos que tá comendo aqui. Então, só três. Aí, eu peguei aqui uma, peguei aqui uma, uma manteiga. Tô, tamo comendo dessa aqui, ó. Faz, é a terceira vez já que comprou dar mesmo. Um docinho de banana, que a Arthur gosta. É, dois cremes de leite, porque eu tenho uns três ali. Eu peguei só mais dois, tá? Aí, eu peguei só dois. Um macarrão parafuso. Mãe, tem que ter leite mais dois, é cinco? Aham, tá bom. Peguei um pacotinho de leite pro Arthur, né? Uma caixa de leite, porque eu vou fazer café cremoso, aí eu peguei uma caixa. Açúcar, eu peguei três, porque eu tenho um ali, e aí tá durando bastante assim, né? Quatro, três quilos dá pro mês, gente. Eu tenho um ali que meio que sobra um, sabe? Mas é bom ter, né? Três açúcar. Três arroz, porque eu tenho dois ali, então fica cinco, né? Eu tenho dois. Fora o do pote, que sempre fica cheio. Aí, aqui é lanchinho de escola, eu peguei só de um sabor, porque o Arthur só gosta de morango, então não adianta pegar de outro. Aí, eu peguei três, seis, sete dessa pequenininha, que é pra escola, porque só é quatro. Eu gosto de mandar dessa pequena. E peguei dessas grandes pra deixar em casa, pra quando eu quiser uma bolachinha ter, dessa maior, né? Um vinagre, um café solúvel pro café cremoso. Aí, eu peguei uma bolachinha dessa aqui, de gergelim. Esse clube social aqui pra levar pro trabalho na bolsa, às vezes quer comer uma coisa, tá com fome na rua, você vai e come uma bolachinha assim. Aí, eu peguei esse. Um café melita, que é o que a gente sempre usa. Peguei só um, porque fazia pouco tempo que ele tinha comprado, então eu peguei só um mesmo. Molho de tomate, peguei só quatro, porque eu ainda tenho um ali, eu acho que eu tenho dois, não lembro. Eu acho que eu tenho dois. Aí, massa de... Ah, isso aqui é uma bandeja de ovos, eu já abri, tirei dois, ó. Pra complementar a marmita, que a gente comprou uma marmita, que é o tomate que eu tenho que ajeitar pra guardar, né, gente? Três massas de tapioca, porque a gente ama essa massa aqui, ela é maravilhosa. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Então, eu peguei três. Ela é sem glúten, ó. Ela é muito boa. Aham. Não comprei óleo, porque óleo, a gente vai comprar banho de porco, que é mais saudável. Aí, eu peguei flocão, peguei três. Eu acho que eu tenho um ali. Peguei dessa vez. Na verdade, foi o meu marido que pegou. Eu gosto do outro. Eu não sei se eu... Eu acho que eu nunca comi desse, dessa marca. Não sei. Só sei que ele pegou do outro, desse, né? O como daquele que é Santa Clara. Aí, ele pegou três. Aí, eu peguei esse macarrão aqui, que eu nunca tinha visto. É a primeira vez que aparece lá no atacadão. Eu comprei, tá? Que é esse aqui, ó. Coração do destino. Peguei só quatro, porque eu não sei se ele é bom também, né? Então, e a gente também não tá consumindo tanto macarrão, essas coisas, né? E foi isso aqui. Aí, eu peguei duas cartelas de daônia, que eu já... Como a gente comprou meio-dia, aí tá na geladeira. Eu vou mostrar pra vocês. Tá até aqui na sacola, ó. Comprei essa da Mônica. Só que tirei dois pra botar no congelador, pra fazer tipo sorvetinho pro Arthur. E essa aqui eu peguei pra mim, que é de ameixa, pra ver se ajuda aí no banheiro, né? Diz que é bom. Aí, eu já até comi um agora. Então, por isso que tá faltando um aqui. Então, duas cartelas de daônia, uma minha e uma do Arthur. Nessa sacola aqui, gente, foi frango que eu comprei, ó. Que tem três quilos, cento e pouco. Trinta e sete reais de frango, tá vendo? Que eu vou já separar e guardar as porçãozinhas. É como eu falei pra vocês. A gente saiu, né? Fez a compra, chegou. Já era pra meio-dia. A gente só almoçou, tomou banho e foi dormir. Eu guardei aqui pra não estragar, né? Então, agora eu vou arrumar tudo, tá bom? De produto de limpeza foi isso aqui, gente. Eu deixei logo aqui. Porque a sacola rasgou quando eu fui botar as coisas pra dentro. Mas, é isso. O que eu não comprei, gente, de comida e tal, é porque já tem aqui. Então, por isso que eu não comprei. Só comprei o que faltava. Comprei bucha, não comprei bumbu, porque eu tenho um pote cheinho ali. Tá? Eu tenho desinfetante aqui, mas eu comprei esse daqui porque eu gosto pra passar pano com ele. Eu acho ele cheiroso. E aí, eu comprei. Mas eu tenho um desse verdinho também, mas de outra marca. Um sabão. Dessa vez eu peguei desse de um litro, porque ainda tenho do mês passado a metade de um. Um pouco menos da metade, na verdade. E aí, eu comprei só esse aqui pra complementar, né? Um limpa-lumínio. Um verde. Esse de maçã verde pra poder limpar a bancada, a mesa, essas coisas. Peguei esse sonho. Eu nunca tinha pegado desse aqui. Eu achei cheirosinho. E aí, eu peguei de lavanda. E por último, foi uma água sanitária, que não pode faltar, de 5 litros. Foi isso, gente. A compra foi essa. Tá bom? Dessa vez, a gente gastou bem menos, porque foi mesmo que tava precisando. Resolveu comprar dessa vez, desse jeito, porque ele vive no mercado. Toda semana, uma hora ele tá no mercado. Meus amores, vou mostrar pra vocês o armário aqui, porque eu já arrumei e já tá na hora de eu trabalhar, gente. Mostrar aqui rapidinho pra vocês. Mas ficou aqui. Aqui eu tinha um molho ainda, ó. Creme de leite eu tinha dois, tá vendo? Aí eu botei os que eu comprei atrás, esses na frente. Milho eu tenho ainda. Aqui bolacha de quarto abril, as bolachas que eu comprei. O leite eu deixei aqui. Miojos, bolachas, massas de tapioca, eu coloquei uma na geladeira. Aqui ficou assim, ó. Os arroz, eu tinha dois, né? Não, eu tinha três, ele comprou só dois. Não lembro quantos eu comprei, vocês viram aí? Açúcar eu tinha um, eu comprei só três. Aqui a massa de milho eu tinha duas. Macarrão não tinha nenhum, só tinha o do pote. Corante eu já enchi meu pote e tem mais aqui, ó. E é isso, ali tá feijão e algumas coisas abertas. E ficou assim, gente. Eu não sou muito de saber organizar mais, né? Já é seis horas, tenho que ir trabalhar, gente. Tô atrasada já. Vou só aqui no banheiro escovar meu dente, passar um perfume, ó. Cai no mundo. Hoje é domingo, tô gravando esse vídeo pra vocês. Domingo, dia 22 de maio de 2022, tá bom? E é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra mim, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.